Fala galera, hoje eu quero mostrar aqui essa Colorful A520M-M2 Pro B14 Rodando um Ryzen V700 perfeitamente, tá? De repente é uma opção, eu tô com essa 1650, aqui tá a placa Ó, a versão da BIOS é essa aqui, a 517, tá? Olhei lá, não tem nenhuma atualização de BIOS ainda, tá? Vou participar da configuração, não puder tá meio apagado aqui, ó Mas acho que dá pra ver aí, né? Ryzen V700 Tá? A parte de memória Você pode vir aqui Ó, memória e configuração Tem EasyMod Ela deixa como 2.400 Essa memória aqui, ela é 2.666 Aí eu vim aqui e configurei, ó Com essa latência aqui, tá? É claro que como ela é 2.666 Eu tentei ver colocar uma potência maior, não foi Então quando você colocar uma barramenta 3.000 Você vai lá e coloca 3.000 lá Aí a latência Geralmente é sempre a segunda ou a terceira Da fileira Tá, então tá aí galera, ó Vamos abrir o CPU-Z Deixa eu ver Deixa eu cobrir o CPU-Z Deixa eu cobrir o CPU-Z Bom, galera 14.000 e tal 1.700 Então tá aí, ó Você vai comprar uma A520 Pelo menos essa aqui tá funcionando Depois eu vou fazer Quando chegar uma B550 Vou testar outros modelos Sempre testando E eu quero pegar um com a BIOS Pra quinta geração mesmo Né? Que esse aqui é compatível com a quinta geração Mas eu quero pegar um que já vem aquela atualização de BIOS nervosa Pra gente ver se vai rodar Porque também quero Galera Vamos pegar uma quinta geração Pra testar nas mais antigas Quero testar, entendeu? Só de... Eu vejo o pessoal aí De canal falando Mas eles não testam, né? Eles não... Realmente não mostram, né? Tá bom? Então tá aí a dica Espero que tenha gostado Gostei e compartilhe isso pro nosso canal Valeu! Tchau!